Fala galera do canal Andrade Games! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui hoje, daqui a pouco, para um unboxing do que chegou aqui para a gente para dar um upgrade no cockpit. Vou fazer algumas alterações nele. Mas aproveitando que eu vou mexer no cockpit, decidi trazer para vocês aqui um visual dele e umas medidas para a galera que está querendo montar. Hoje eu estou com um aro aqui de corrida, que eu também faço as corridinhas. Mas aí é só trocar o aro aqui e colocar o aro do truck. Deixa eu pegar aqui o aro do truck. Vou colocar aqui no banco. Vou colocar no banco não, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar no banco que é melhor. Então aqui é o aro do truck, ali é o aro de corrida. E é só a gente, Trost Master, tem um sistema aqui que é só desrosquear e trocar o aro. Beleza? Está aqui o nosso banco de couro aqui do Kia Sorento. Esse banco de couro aqui eu não sei como eu consegui comprar, galera. Porque foi uma negociação difícil. Eu fiquei mais de semana negociando esse banco, porque ele já veio com trilho. Então ele já está aqui, está vendo? Engatado aqui no perfil de alumínio e ele já veio com trilho. Então se eu quiser, é igual ao sistema do carro. É só levantar aqui e puxar ele. Está vendo? Igualzinho um carro. Vai ver o completinho esse banco. Está até aqui esses negócios do cinto de segurança aqui que eu não consegui tirar ainda. Deixa ele aí, não tem problema. Então o que eu vou fazer aqui? Aproveitando que eu vou ter que fazer umas mudanças nele, eu vou tentar... O que eu vou fazer? Vou tentar subir mais um pouco o banco, a altura dele. Vou colocar mais uma peça aqui em cima. Vamos ver se vai caber, né? Se vai dar certo. E colocar os pedais aqui embaixo, tá? Eu tirei aquela placa ali, ó. Essa placa aqui eu tinha feito para pôr os pedais no cockpit. É um pedaço de madeira, ó. Compensado, todo desburacado aqui com as minhas tentativas e erros, né? Mas agora a gente vai trocar ela. E essa aqui que chegou hoje são mais duas pecinhas. Que eu vou colocar aqui no cockpit daqui, daqui para cá. Então... Aí eu vou colocar essa atravessada aqui em cima. E para quê? Para eu fixar esse pedal aqui, ó. Pedalzinho aqui da Pro Race. Como a galera sabe, eu também gosto de umas corridinhas, né? Então eu já peguei um pedal aí... Bacana para a gente ter desempenho aí nas corridinhas e também no Euro Truck. Eu deixei os pincelzinhos aqui que eu tirei ele. Vou aproveitar, vou dar uma limpada. Vou desmontar ele e dar uma limpada top. Ele é um pedalzinho USB, galera, ó. Cada pedal é ligado nessa caixinha. E dessa caixinha aqui sai um cabo USB para o PC. Ele tem um software próprio ali de ajustes, né? Tem várias regulagens aqui também, ó. Tem ajuste de pressão de mola para ele ficar mais leve. Opa! Estou solto. Mais leve ou mais pesado. Eu gosto do acelerador pesado. O freio também gosto bem pesado. Ele tinha uma mola aqui. Mas ele veio com o kit de elastômetro. Eu já tirei a mola e deixei só as borrachinhas. E aqui a embreagem também. O mesmo esquema de regulagem, ó. É um pouquinho mais mole com o acelerador. Mas também tem um esquema. Ele tem até uns pistões aqui. Parece um pistãozinho de armário, né? Tá vendo? Todos os pedais tem um pistãozinho ali de armário. Que ele ajuda também aí o pessoal que gosta de fazer aquele... Trail brake, né? Que é ir soltando devagarzinho o freio. Ou deusando o acelerador. Ele ajuda bastante. Então... É um pedalzinho top, galera. Deixa eu passar as medidas pra vocês. Eu não vou conseguir pegar e passar as medidas aqui enquanto eu filmo. É que eu tô segurando o celular. Mas eu vou colocar aqui. Essa barra aqui de baixo é um perfil de alumínio de 45 por 90, né? Ele é mais grossinho, ó. De 45 por 90. Esse lateral aqui também que vai na coluna daqui da base também é um 45 por 90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é duplo, tá vendo? Quando ele tem dois negocinho aqui ele é 45 por 90. Então eu tenho duas peças 45 por 90 e quatro peças, né? Uma de cada lado e as de baixo. Aqui atrás eu também coloquei uma de 45 por 90 aqui embaixo, né? Então tem mais uma peça aqui de 45 por 90. Aqui é 45 por 45. Essa aqui que tá pegando um pouquinho mais a altura do banco pra fixar ele, ó. Essa é de 45. Aqui eu já deveria ter posto também uma de 45 por 90 pra ficar mais alto. Eu vou tentar adaptar isso hoje. Vamos ver se vai dar certo. Ali também duas barrinhas de 45 por 90, ó. Essas colunas laterais tem 74 de altura, 7'4". Então são duas peças de 7'4". De perfil 45 por 90. Essas daqui de baixo maiores 45 por 90 também tem 1,20m. São duas peças, uma de cada lado. Essas da parte interna aqui tem 46. Aqui também no meio, ó. Eu coloquei um perfil de 45 por 90. Onde tá segurando aqui a base do volante, ó. Tem uma base. Aqui embaixo tem um suportezinho pra base, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá fixado aqui. E vai o volante, tá vendo? Esse suporte é da Sensa, Sensa Simuladores. Vou deixar o link pra vocês. E pra todas essas conexões, galera, tem essas cantoneirinhas aqui de 45 por 45, ó. Tá vendo? Tem esse kit de cantoneira e parafuso, ó. Tá vendo? Todos eles aqui tem a fixação, ó. Aqui eu fixei por baixo. Aqui também por baixo. E na lateral aqui na parte de trás, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, dessa aqui eu coloquei aqui e aqui. Aqui também eu coloquei duas. Deixa eu ver se eu coloquei... Atrás eu coloquei também. Então, aqui tem até mais do que deveria, ó. Coloquei aqui atrás também. Mas aqui acho que duas já é o suficiente. Não precisa estar colocando. Se eu colocasse uma aqui e uma do outro lado já era o suficiente. Não teria necessidade. Aqui a empresa também fez um esquema de fixação interna, ó. Por aqui. Mas eu também coloquei uma cantoneira aqui. Tá vendo? Pra ficar mais fixo. Ó. Cantoneirinha ali do lado. Então. Esse é o cockpit. Eu vou deixar a lista de peças aí na descrição. E vocês já tem uma ideia aí de como montar ele, né? E aí eu vou colocar agora aqui a outra parte. E a gente finaliza o vídeo, beleza? Tá aí, galera. As duas pecinhas que eu falei pra vocês que eu comprei. Já abri, ó. São dois pedacinhos aqui de 45 por 45 por 550. Ela vai ficar exatamente aqui em cima. Eu vou por essas barras aqui em cima. E em cima das duas barras eu vou fixar o pedal. Pra gente colocar a pedaleira aqui e fazer os ajustes. Minha ideia era divulgar essas duas aqui. Pra fixar aqui a estrutura, né? Vou por uma cantoneira aqui L, né? De cada lado. Pra fixar bem. E isso aqui já ia segurar a estrutura do cockpit. Eu não ia precisar dessas duas barras aqui embaixo. Menores, né? O que que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que pegar essas barras aqui e deixar aqui. Uma ideia era pegar elas e passar lá pra trás. Pra eu colocar ali e subir o banco mais 45 centímetros, né? Mas essas peças aqui eu medi. Elas são curtas. Não vai dar pra colocar lá. Essas pecinhas aqui, pra vocês terem uma noção de preço. Nessas duas barras aqui de 45 aqui. Nessas dois pedaços. De 45 por 45, né? Que ela é quadrada o perfil de alumínio. E por 550, então teria um metro e dez, né? Não sei se eles cobram o corte. Teria um metro e dez de barra 45 por 45. Mais os acessórios aqui, ó. Quatro cantoneiras. E os parafusos de fixação na canaleta, ó. As porquinhas também. Ficou cento e sessenta reais. Só pra vocês terem uma ideia. Então, se eu comprar lá, no mínimo vou gastar um valor desse. Lá vou ter que comprar no mínimo mais dois pedaços. Então, vai ficar aí pra um próximo oportunidade, né? O Andrade tá em contenção de gastos. Bora montar o pedal? Bom, vou mostrar pra vocês aí como é que ficou finalizada aqui a montagem da estrutura do freio. Né? E depois de mais um corte no vídeo, né? Esse vídeo tava cheio de corte aí. Porque o Andrade não manja fazer esse tipo de conteúdo. Mas... Tentar passar pra vocês aí um norte, né? Pra vocês que querem montar o cockpit. Então, vocês lembram que eu tinha aquelas barras de baixo, né? Elas estão aqui ainda. Tá lá embaixo a outra. E eu coloquei aquelas duas que eu comprei em cima, ó. Olha como eu fixei aqui, ó. Tá vendo? Fixei desse lado. E fixei desse outro lado. E aqui... Ficou o pedal. Né? Aquela plaquinha de inteiro face eu coloquei aqui no meio. Aqui ficou o pedal do acelerador. Freio e embreagem. Eu dei uma espaçada boa aqui entre o acelerador e o freio. Porque... Esse freio aqui ele é bem pesado, galera. Eu coloco... Esse... Essa plaquinha de inteiro face você consegue ajustar aqui o freio, a sensibilidade. Eu coloco ele bem pesado. Então tem que fazer bastante força pra frear. No jogo de corrida. E... A perna tava um pouco torta, né? Agora vocês estão vendo aqui, ó. Que o alinhamento do acelerador da perna direita. E o freio da perna esquerda, ó. Eles vão ficar mais retos. Porque o freio com o pé esquerdo em jogos de corrida. No Eurotruck não, né? No Eurotruck a gente dirige como se estivesse num carro realmente, né? Fizando aqui com o freio com o pé direito e o esquerdo na embreagem. Mas jogos de corrida eu prefiro deixar um pé em cada pedal. E... Tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo aí da série do setup, né? Aqui vocês já conhecem, fica aqui a minha Stream Deck. Que aparece aí nos vídeos. O câmbio TH-8A com a Monopoly Scania. Aqui a Button Box da Cargo. Nos simuladores aí que tem cupom de desconto aí na descrição. De 10%. Cupom Andrade Games. Tem ali a chave de partida. E... Freio, vidro e outras opções aqui. Aqui eu coloco... Coloquei com fita dupla fácil uma cantoneira L, ó. E coloquei uns ímãs aqui. Coloquei essa fita resolvente para disfarçar no vídeo, né? Porque a cantoneira é prata. Desse lado também. E aqui eu ponho o fixo por imã. O celular. E aqui por imã. Aqui em cima o tablet. E atrás deles tem uma chapinha de metal, né? Então fica bem tranquilo. Tá aí. Dúvidas, galera? Deixem nos comentários. E agora o Andrade vai terminar de montar o setup. Olha a bagunça que tá isso aqui, galera. Ele tá doido. Olha os dois PC lá atrás. O suporte da Xtreme aqui com as quatro telas, ó. Tá vendo? E é isso aí. Esse aqui é o visual que ficou por baixo, ó. Ainda falta pôr uma chapinha ali de acabamento do pedal que eu vou colocar. Mas eu fiz aqui um teste de ajuste ergonômico. Ficou muito top, galera. Fechou? Tamo junto. Ah, e lembrando, galera. Isso daqui vocês já compram tudo cortado, tá? Vocês não cortam essas peças aqui. Quando você mandar, você já manda o tipo de peça. Se é de 45 por 45. Ou de 45 por 90. Que é essa mais larga. A medida de comprimento que você vai querer. E eles já fazem o orçamento com o corte, tá? Eu comprei aqui em São Paulo, na Zona Leste. Tem uma loja aqui que faz esse tipo de serviço, né? Que vende esses perfil e corta. Então, hoje mesmo eu pedi, mandei um Pix lá e comprei essas barrinhas, ó. Tranquilo. Então, meu cockpit era um Frankenstein, né? Ele foi se moldando aí ao longo do tempo. Quem acompanha aí os vídeos mais antigos. Eu não tinha essa parte de cá. E nem essa parte de cá. Esse... Esse U aqui ao contrário, né? Que tá subvolante. Eu não tinha. Eu só tinha a parte de baixo do pedal. Com o banco. E meu volante ficava antigamente numa mesa. Depois a gente foi comprando as peças. Foi tudo planejado nos esquemas, né, galera? Acabou dando certo. Então, espero que vocês tenham curtido aí o setup aí do cockpit. E não esqueça de deixar o like. Tamo junto. Valeu!